Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar criando trajes mod aqui no modo diretor rapaziada Exatamente isso, continuação dos vídeos aí que eu postei galera Ontem de ontem se eu não me engano, ou dois dias atrás Eu não consegui trazer galera, sequenciado, tinha umas coisas pra fazer, enfim Agora eu tô trazendo, a galera tá pedindo bastante Mano, continuação dos vídeos lá dos trajes do modo diretor, enfim Vamos lá galera, vou começar aqui no modo história pra vocês entenderem O que eu falei dos saves lá galera, pra gente salvar em slots separados Porque a gente fica com pack de traje em cada slot aqui no modo história Ok? Então vamos lá, o vídeo de hoje o que a gente vai fazer Pra quem acompanhou os dois vídeos passados do modo diretor Um, eu peguei todas as meias na canela, fiz um save Tá? E o outro vídeo eu peguei bolsas pra gente poder descer Eu adicionei lá a bolsa 4 e 20, que é a bolsa da erva lá, né? Da maconha, da folha da maconha eu desenho, certo? Adicionei trajes com a bolsa verde, com a bolsa preta, né? Enfim, adicionei vários tipos de traje com as bolsas lá e as mochilinhas, beleza? Então vamos lá, o que eu quero ensinar pra vocês aqui agora? Agora, nesses dois vídeos eu mostrei, um vídeo eu só fiz um save no modo história E no outro vídeo eu fiz um outro save em um outro local, certo? Não pode ser em cima do mesmo save, assim a gente fica com dois slots salvo Um trajes diferente, beleza? Então a gente aperta start aqui no modo história, galera Vem em jogo, carregar um novo jogo Então tá aqui, ó O primeiro save que é esse aqui, galera Tá vendo? Dia 11, mês 11, dia 25, às 15 e 20 Eu fiz o vídeo do modo diretor pegando as meias na canela e fiz o save, tá aqui Esse de cima aqui é o da bolsa, né? No mesmo dia, no horário das 19h41 Então esse aqui é o das bolsas, da mochilinha da Eva lá que eu gravei pra vocês, beleza? E esse outro aqui não tem nada Eu só fiz um outro save aqui limpo Aqui só pra parar de ficar dando os erros quando a gente cai no modo online Enfim Então eu vou carregar esse save aqui, galera Que é o da bolsa, que eu trouxe até a meia na canela junto com o sapatinho do tronco Que tá gravado aí Então eu vou carregar esse save aqui E, né, eu já carreguei Então vocês vêm aqui carregar o jogo Aí vai iniciar o modo história Aí do modo história a gente cria uma sessão de convite E vamos dar andamento ao vídeo aí Então, se você não viu esses dois vídeos, dá uma olhada no canal Eu vou fazer questão de deixar esses dois vídeos no final desse vídeo aqui Acabou esse vídeo aqui Vai entrar uns quadrados lá Tá escrito assista o vídeo Vai estar esses dois vídeos, tá? O da meia na canela e o da bolsa pra vocês entenderem Então, mano, de verdade Quem não sabe fazer modo diretor Assista os dois vídeos passados que vocês vão entender Tem a localização do peiotro no modo história Enfim, tá tudo bem explicado Bem detalhado pra vocês Eu quero que você deixe o like agora Pra ajudar na divulgação do canal Compartilha no grupo No Facebook Nas redes sociais aí que você tem Ajuda a compartilhar Que é muito importante Deixando o seu like O YouTube entende que você gosta do conteúdo E assim o canal sempre vai estar aí na ativa Beleza? Então eu já fiz esse save aqui da bolsa Tá? Que é o que eu fiz lá Da meia na canela com o sapatinho do Tron E agora eu vou vir aqui No GT Online Jogar GT Online Vou lá pra sessão de convite Então vamos lá galera Tô aqui no modo online Lembra desse traje aqui? Foi do último vídeo aí Que eu trouxe do modo diretor Beleza? Então a gente vai vir numa loja de roupa aqui Nem precisa nem subir com ele Tá bom galera? Eu vou subir com o traje padrão aqui mesmo Vou vir aqui no descuidado Vou selecionar ele Só vou tirar o óculos Tá bom? E é... Vou vir aqui em acessórios Óculos Tá bom galera? E vou tirar Beleza? Vou tirar aqui Vou vir aqui ó E pronto Podemos subir com qualquer traje Tá bom galera? Mas eu vou subir com esse mesmo E agora eu vou lá pra corrida contra o relógio Tá bom? Frisando que esse vídeo aqui Eu vou pegar o crachá da IA E o distintivo Pra passar pra todos os trajes Adicionados aos favoritos Que tá lá no modo diretor Beleza galera? Então a gente vai focar aqui nesse vídeo Só pra pegar o crachá e o distintivo Tá? E passar pra todos aqueles trajes Que tá com a bolsa lá no modo diretor Ou os meia na canela Beleza? Então vamos lá pra corrida contra o relógio Chegando lá Eu volto com vocês Galera Então aqui é o seguinte ó Chegando aqui na corrida contra o relógio Hoje teve atualização E a corrida está aqui Perto das docas As docas tá ali do lado direito E aqui tem uma quebradinha aqui no meio aqui E a corrida contra o relógio tá aqui Tá bom galera? Então se você tá vendo esse vídeo Uma outra semana E a localização não está aqui mais Não se preocupe Porque toda quinta-feira A Rockstar muda Esse desafio contra o relógio aqui Que é uma corrida Que a gente usa pra fazer os modos diretor E aí você procura lá no mapa Você vai achar E você vai fazer normal O método é o mesmo Só vai mudar a corrida Beleza? Então aqui é o seguinte Outro detalhe importantíssimo É que você tem que deixar a sua restauração Em última localização A minha já tá Então você coloque Muda aí o traje Ou sei lá Põe um óculos E tira Não sobe com nada no rosto Correto galera? Pro modo diretor E aí você tem que fazer aquele círculo laranja O meu já tá tudo pronto aqui Mas você faça isso Se você não deixou em última localização Se não Quando você chegar com o traje aqui E você restaurar dentro de uma propriedade Não vai aparecer com o traje mod Lá do modo diretor Beleza? Entenderam aí? Entendi, irmão Então vamos lá Pegue um carro de uro Ou um carro particular de vocês Tá bom? Não importa Vem aqui Deixa aqui em cima do desafio Contra o relógio Dá um cliquezinho com a seta pra direita aqui Iniciou o desafio Segura a seta pra baixo E coloca no personagem do modo história Chegando aqui no modo história Segura o menu de interação E clica em modo diretor Então vamos lá galera Aqui no modo diretor Vamos lá Lembra que eu falei pra vocês carregar o save que vocês querem? Então Vem aqui Vou vir aqui em escolher atores do favorito E tá aqui Os saves da bolsa Esse é o traje que eu desci no vídeo anterior E aqui tem um outro traje com coletivo magnata Aí vai começar as da bolsa A bolsa preta Dá pra perceber aqui galera Que essa bolsa aqui é preta magra Ela tá meia mochinha Essa não tem hotfix A única bolsa aqui do modo diretor Que tem hotfix Que você não consegue mudar os trajes Pelo menu de interação lá Por estilo É a preta gorda Então São quatro bolsas Preta magra Preta gorda Verde magra E verde gorda A ruim zona É a preta gorda Então Tenta perceber aí Quando você for pegar Não adiciona ela Que ela é uma merda Se for pra pegar ela Dá pra gente pegar na sessão Comissão Beleza Então tem aqui a preta Tem a verde aqui galera Essas verdes Qualquer uma das duas verdes É top pra levar Tá bom Tem outra verde aqui E aqui Esse traje aqui Tinha a mochilinha da erva Ele sumiu Eu falei no vídeo anterior Que alguns somem Tá Mas eu tenho aqui Eu vou tentar trazer pra vocês Esse aqui é o paraquedas Da maconha Lá da folha da erva Beleza E aqui tem mais Aqui tinha também O paraquedas Sumiu Tá bom Aqui tem mais uma bolsa Tá Essa daqui parece que Ser a gorda preta Não presta Tá bom Enfim E aqui tá os trajes Beleza Então A gente vai pegar o crachá E Aqui né No modo diretor E no outro vídeo Eu vou ensinar Passando pra todos Esses trajes aqui Opa Entender aí galera Então aqui Primeira coisa que a gente vai fazer É Remover aqui Todos esses trajes Ah irmão mas você removeu E agora Calma porque a gente tem ele salvo Então quando a gente fazer o processo Aqui no modo diretor A gente não vai A gente não vai salvar mais No modo história Porque não precisa Entendeu A gente já tem tudo salvo lá Num save lá Então a gente só vai pegar O crachá da EA Vai descer E aí no próximo vídeo Eu vou ensinar Como que a gente passa Esse crachá da EA Que a gente vai pegar Nesse vídeo aqui agora Para todos os trajes Adicionados aos favoritos Que são esses que eu apaguei aqui Mas claro Entenda Que já tá salvado Num outro save Lá no modo história Entenderam aí Então vamos lá Vai vir agora em atores Animais Vamos adicionar a ave Tá bom Aqui com Y Triângulo Se tiver no PS4 Volta Vem personagens do online E vamos adicionar aqui O GTA online 1 Beleza Adicionei aqui Agora vai vir aqui Em escolher atores do favorito Segura analógico Para cima Ou para baixo E você vai perceber Que de primeira instância Aqui galera A ave não duplica Ali dentro da gaiola Beleza Então vamos fazer ela duplicar Então não tá duplicando Beleza Vamos voltar aqui Volta aqui com B Ou bolinha se tiver no PS4 E clica aqui em sair Para o modo história Do modo história Start GTA online E vamos clicar aqui Em jogar GTA online Sessão apenas de convite Galera Então chegando aqui No online Tá bom A gente vai fazer o seguinte Vamos correr aqui Para pegar Um carro E a gente tem que fazer Um save aqui No online Para poder duplicar lá Então o que a gente pode fazer A gente pode Estar colocando Um paraquedas Colocando um óculos E tirando A gente coloca e tira Para poder estar Subindo para o diretor O óculos A gente tira Sempre rosto limpo Não sobe com nada No rosto Tá bom galera Então como eu só vou pegar O crachá da IA Eu vou ativar o paraquedas Aqui tranquilo E vou subir com ele mesmo Porque eu não vou Não vou congelar Não vou fazer nada Mas quando a gente faz Outro processo De congelamento Galera A gente não sobe Com paraquedas Não Com paraquedas Dependendo do que A gente vai pegar lá Ele vai atrapalhar Ele não pode congelar Se ele congelar Ele atrapalha Então como eu vou pegar Só o crachá Só vou subir Para pegar isso Eu vou vir aqui Em paraquedas Eu ligo Espero carregar o save No canto inferior Direito da tela Que é aquele círculo laranja Tá bom Olha lá Apareceu ali Carregou Beleza E já vou subir Com ele nas costas mesmo Nesse método do crachá A gente sobe Com ele nas costas Tá bom Clica a seta para a direita Iniciou a corrida Contra o relógio Segura a seta para baixo E clica ali No personagem Do modo história Aqui no modo história Menu de interação E clica em modo diretor E aqui galera A gente clica aqui Em atores do favorito Segura o analógico Para cima ou para baixo E vocês vai ver Que a ave vai começar A duplicar ali Dentro da gaiola Galera Olha lá Já tem dois corvos ali E agora Processo padrão A gente vai aguardar De 25 a 27 minutos Até o personagem Que está dentro Do trailer Passar para dentro Da gaiola Beleza E após ele passar A gente vai aguardar Mais 5 minutinhos Para ficar bem bugado Porque a gente vai Excluir o GTA Online 1 E se excluir ele E ele desbugar lá Galera E começar a aparecer Os personagens lá Normal do trailer Vai dar ruim Vai ter que duplicar de novo Então Passou para dentro da gaiola Aguarda mais 5 minutinhos Para ficar bem bugado Mesmo Para não descongelar Beleza Então assim que esse tempo passar Eu volto com vocês Beleza pessoal Então aqui é o seguinte Após passar ali Para dentro da gaiola Galera A gente vamos aguardar Mais 5 minutos Tá bom Por que? Porque tem que ficar Bem bugado Tem que ficar bem bugado Bem bugadão mesmo Porque a gente vai Excluir o GTA Online 1 Se a gente excluir o GTA Online 1 E ele acabar desbugando Vai ter que duplicar a ave novamente Então é muito importante Que após o personagem Que está dentro do trailer Para passar para dentro da gaiola A gente continue assim Fazendo esse processo De duplicagem ali da ave Passou esses 5 minutos A gente vem agora Exclui a ave aqui Dos adicionados aos favoritos Aperta Y Triângulo Se tiver no PS4 Beleza Eu exclui Agora eu só estou com o GTA Online 1 Tá? Pode ver aí Só está com o GTA Online 1 Beleza Agora a gente vem em atores Praiano Fã do calçadão E vai ficar apertando aqui X ou quadrado Se tiver no PS4 Para mudar ali a aparência E aí você vai ver Que já está aparecendo Os trajes de mod Tá bom Então a gente vai passando Para baixo Muda 3 vezes Passa para baixo Muda 3 vezes ali A aparência ali Pulando os trajes Passando os trajes Por que? Para ver se ele está bem bugado Para ver se ele não desbuga Tá bom galera Porque é muito importante Que vocês fiquem Aqueles 5 minutinhos Que eu falei para vocês Para não desbugar Porque após a gente excluir o GTA Online 1 Se acabar desbugando Aparecendo os praianos aqui Aqueles marombados da praia E tudo Vai ter que duplicar a ave de novo Porque não adianta adicionar o GTA Online 1 Que não vai funcionar mais Tá bom? Única Se desbugar antes de excluir o GTA Online 1 Pode adicionar a ave E duplicar de novo Tá bom? Vamos vir aqui nos mais recentes Galera Pode ver Que tem o seguinte Está o meu traje do vídeo passado Que é esse aqui Com meia na canela E o sapatinho do Tron Então ele fica aqui nos mais recentes A gente vai adicionar ele Aperta Y Ou o triângulo Se tiver no PS4 E adiciona ele aos favoritos Porque é com esse traje Que a gente vai passar A gente vai passar O crachá da Y É o distintivo pra ele E vamos descer Tá bom? Então Vai nos seus mais recentes Pega o traje que você O último mais top E aí Adiciona ele novamente Tá bom? Então a gente vai vir aqui Em atores de novo praia No fã do calçadão Vai passando os trajes Pra ver Se não desbugou É só um teste Isso é só pra gente se prevenir Pra poder Enfim Excluir o GTA Online 1 Só deixar aqueles Que a gente adicionou aqui Nos mais recentes No meu caso aqui É o meia na canela Com o sapatinho do Tron Tá bom? Então não tá desbugando Beleza Vai vir aqui Em adicionados aos favoritos E vai excluir o GTA Online 1 E só vou ficar com esse aqui Que é o que tava lá Nos mais recentes Que é o meu meia na canela branco Com o sapatinho do Tron Tá bom? Agora a gente vai vir em atores praiano Fã do calçadão E a gente fica aqui Até aparecer o crachá da Y Ao distintivo Tá bom galera? Eu vou ficar parado aqui Porque vai que desbugue E eu não quero ter que fazer de novo Então vou ficar parado aqui Até aparecer E sempre aparece aqui Nos praianos Tá bom galera? A gente fica olhando ali Pro meio do peito E pra cintura Até aparecer o crachá Galera Deu um corte no vídeo Já consegui aqui Aparecer com o crachá da Y O distintivo Num traje Aperto o Y O triângulo estiver no PS4 Adicionei Volto em adicionado aos favoritos E pronto Já apareceu aí Já transferiu o crachá da Y Já transferiu o crachá da Y E o distintivo Pra esse meu traje Que tava lá Tá bom? Olha aí Pode perceber que na cintura Ali tá o distintivo No peito não dá pra ver Porque tá com colete Tá muito bugadão Mas lá na sessão eu mostro Tá bom? Agora a gente clica com esse mesmo traje aqui Sai do diretor Tá bom? E vamos levar ele Pra sessão Tá bom galera? Então vamos lá O processo aqui é como? Aqui ó Tô no modo diretor ainda Tá? Agora eu vou fazer o seguinte Vou apertar menu de interação Tá? E vou clicar aqui em sair do modo diretor Tá bom? O que que acontece agora galera? A gente Agora a gente vai vir pro modo história Quando a gente clicar aqui pra sair do modo diretor A gente vai vir pro modo história Então Não vamos fazer o save no jogo Tá? Não precisa fazer Tá bom? Por quê? Porque A gente tem os slots Tá lá Já com a bolsa E as meias na canela Então se a gente salvar aqui agora A gente vai perder Então a gente não quer perder Por quê? Porque a gente quer passar Esse crachado IA E o distintivo Para todos aqueles adicionados Lá naqueles slots Que a gente tem Tá bom? Então se você quiser aqui ó Se aparecer pra você salvar Não salve E se você quiser desativar o save automático Você vem aqui em configurações Armazenamento e início E vem aqui em armazenamento e desliga O meu tá desligado Eu não vou salvar Eu não quero salvar Não preciso salvar Eu já tô com o crachá e o distintivo Aqui no meu GTA Online Né? Então depois no próximo vídeo Da bolsa Já já no canal A gente vai passar Esse crachá da IA E o distintivo Para todos aqueles trajes Que tá com a bolsa E a gente vai descer Com o traje daquele Já com a bolsa Beleza galera? Vai ser top demais Então aguarde aí Já já Após eu postar esse vídeo Pra vocês Eu já vou tá gravando Da bolsa Tá bom? E aí vocês vai ver Que top Tá? Então GT Online Jogar GT Online E vamos lá pra sessão Apenas de convite Chegando aqui Vai acontecer esse erro Já aparecemos ali Com o traje Tá bom? Vamos cair no modo história Né? A gente confirma o erro Vai vir pro modo história E do modo história A gente cria uma sessão De convite E volta aqui pro GT Online Como eu fiz agora Já cortei E já tô aqui na sessão Com o traje Com o crachá da E.A.L. distintivo Tá bom? Viemos agora aqui pra loja Tá? De roupa Vemos direto Aqui na atendente Vamos salvar esse traje Com o crachá da E.A.L. distintivo Que a gente acabou de pegar lá Tá bom? Vou escrever crachá aqui Beleza Salvei Tá bom? Agora eu vou cometer suicídio Antes de eu cometer suicídio Eu vou fazer o que galera? Eu vou dar uma verificada Aqui no nome Que eu acabei de salvar Tá bom? Vamos vir aqui em estilo Tá? Olha aí pra ver se tá escrito crachá Eu coloquei crachá O meu tá escrito crachá Beleza Agora eu vou cometer suicídio Pra ver se o traje realmente vai ficar Ele vai ficar porque não tem nada Né? Gente, na verdade Eu já trouxe ele uma vez Então só pra processo padrão aí Beleza? Cometeu suicídio Vai em estilo Se tiver escrito crachá Beleza Tá salvo aí O traje com o crachá da E.A.L. distintivo Tá bom galera? Então eu vou vir aqui ó Em estilo Se tiver escrito crachá Que é o que eu salvei aqui o nome Pronto Traje salvo Tá escrito crachá Beleza? Então galera Aqui é o seguinte ó Vou mostrar aqui Que tá com o distintivo no peito Tá bom? O crachá da E.A. no peito Vou vir aqui E vou desativar aqui galera O colete Tá bom? Olha lá Tá vendo aí galera? Crachá da E.A. E distintivo na cintura Beleza? Então fica ligado Que eu vou ensinar a gente Passar esse crachá da E.A. Pra todos os nossos trajes Que tá lá nos favoritos E a gente vai descendo Com bolsa Com crachá Com as meias na canela Lá no outro save Que a gente tem lá Tudo com crachá da E.A. E aí a gente vai completando E fazendo autostragem muito louco Arrebenta no like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Deixa o like aí molecada Deixa o like Que é importante Beleza? Tchau